Neste verão, prepare-se para uma experiência única que vai além do convencional. Apresentamos a Universidade de Férias, um momento especial para aprimorar seus conhecimentos políticos enquanto se diverte e cria laços com os companheiros do partido e simpatizantes. Esse ano, trazemos o curso Imperialismo, ministrado pelo companheiro Rui Costa Pimenta, presidente do PCO. É uma oportunidade única de aprofundar seu entendimento sobre um tema crucial. Além do conhecimento político, desfrute de momentos incríveis como atividades sociais e lazer. Aproveite as deliciosas refeições enquanto compartilhe ideias com outros participantes. Para ter acesso ao curso online, basta acessar o site da Universidade Marxista. Escolher a forma de pagamento que se encaixa melhor em seu orçamento e pronto! Você terá acesso ao curso ao vivo e as gravações ficarão disponíveis para você. Já para participar do acampamento presencialmente e para saber mais informações, basta acessar o site do Acampamento de Férias. Aqui, você encontrará a única oportunidade no Brasil de acampar ou ficar em alojamentos enquanto aprimora sua formação política. Junte-se a nós na Universidade de Férias durante o Acampamento da Aliança da Juventude Revolucionária. Junte-se a nós na Universidade de Férias durante o Acampamento da Aliança da Juventude Revolucionária.